De hoje em diante, eu não vou ser mais Lomeu. Lomeu? Lomeu não dá, né, Cebolinha? Não dá, Mônica. É muito difícil. É só falar, eu te amo, Julieta. É brega. Brega. Você quer fazer o quê, Cebolinha? Fugir da escola? Adolei a ideia. Cascão, tenta ser mais otimista, blaçar nova ela. Nova era? Eu tenho mais coisa que fazer, não sei você. Mas eu sou dono da lua. Não a lua do céu, a lua da tela. Hoje é o tal dia, eu também tenho fonodóloga. Quê? Fonolodóloga. Fonodióloga? Você não entendeu? Foi o que eu falei. Olá, tu é a lopa do leite loma? Loga, não é da Mônica. É pla, Mônica. Respeito. Valeu, Carla. Você sabe muito das coisas.